Oi, galerinha, tudo bem? Aqui é Erika Bozeiro, saí da Terra-média para dar algumas dicas para vocês a respeito do Dragon's Dogma 2. Lembrando que essas dicas são para iniciantes e não terão spoilers, tudo bem? A primeira delas é a respeito dos saves. Em Dragon's Dogma, isso no 1 também era assim, não existe ter vários saves ou conseguir fazer vários personagens, é apenas um único save. Na verdade são dois, seria o save em pousada e o save que eu chamo de temporário. Este save temporário, ele é no estilo ali do jogo Souls-like, como o Dark Souls, por exemplo. Ele pode ser sobrescrito por um save automático, tá? Então, superemos que eu fiz alguma missão, fiz alguma coisa que eu não gostei e quero fazer uma escolha diferente. Eu posso ir para o último descanso em pousada, se eu fiz esta missão depois desse descanso em pousada e consigo fazer de novo. Fora isso, não tem como, tá? As pousadas, elas são pagas, mas é possível ter casa no jogo e quando você consegue a sua casa, você dorme aí de forma gratuita. A segunda dica que eu vou dar é a respeito das carroças. A primeira cidade que vocês vão visitar no jogo é Vermont. Então, chegou em Vermont, essa carroça aqui, ela pode levar para Melvi e tem uma outra carroça que fica lá em cima, que ela vai levar para o posto do retiro. Então, chegou aqui, já pega essas duas carroças lá para o posto do retiro, que fica mais fácil a exploração. Posteriormente, né, vocês vão para Batal e aí lá também vai ter uma carroça. Então, vocês ativem sempre elas entre as cidades para facilitar a vida de vocês e a exploração aí no meio do mapa entre essas duas cidades. É bem aqui, ó. Se a carroça não está aqui, você espera. Esperou, ela vai aparecer e você vai poder viajar. Eles sempre cobram gold de 200 a 100 de gold, dependendo do lugar que você vai. Se eu não me irando em Batal é um pouquinho mais caro, eu acho que é 300 de gold, se eu não estou enganada. Tá? Então, é bem interessante vocês já deixarem elas ativadas, tá bom? Outra dica interessante, né, que vocês podem não reparar no jogo, tem uma missão que você tem que fazer, só que é de manhã ou ela é só à noite. O que você pode fazer? Eu tenho que esperar passar um dia. Nas cidades e vilarejos tem esse banquinho aqui. Geralmente ele tem esse tecido vermelho, né? Você sentou aqui, você pode dar uma cochilada, né? Tá ali cochilar. Ele vai passando as horas, de 6 em 6 horas. Então, é dia, tarde e noite. Vocês não precisam dormir na pousada para passar o horário para poder fazer a missão. Vocês podem fazer isso nesse banco. Se vocês quiserem fazer aqui na carroça, para esperar a carroça, passa um dia inteiro. Aqui é de 6 em 6 horas, se eu não estou enganada. Outra coisa interessante também, quando você está no meio do mundo, você tem as fogueiras, né? Então, tem a barrinha de vida, ali embaixo, tá vendo o verdinho? Ela vai, conforme você vai explorando, vai sofrendo dano, essa barra, ela vai perdendo a barra de vida, ela vai diminuindo. E aí vai chegar uma hora que você não vai conseguir curar essa barra inteira para ela ficar verde da forma que ela está. Você vai precisar descansar. Se você estiver no meio de um local que é muito longe de um vilarejo, sempre vai ter os acampamentos. Então, você vai poder acampar e recuperar a sua vida, tá? Sua vida, itens, enfim. Para poder continuar a sua jornada. Se você se sentir meio perdido nas missões, sem saber o que fazer ou para onde ir, vocês podem falar com uma NPC que é a Vidente. Essa NPC, ela vai cobrar 50 de Gold. Pagou os 50 de Gold, ela vai te dar uma dica da missão que você marcou no momento para realizar. Ela vai falar, vai falar com o fulano, vai em tal lugar. Ela vai dar uma dica básica ali para você conseguir continuar. Então, ficou preso em alguma missão e você não é aquele tipo de pessoa que quer ver tutorial e vídeo extenso para entender, vem aqui e fala com ela, tá? Já aproveito também e falo a respeito que as missões, como que você identifica qual é a principal e qual é a secundária, é através da leitura mesmo. Então, as missões que têm a ver com o que são as principais, elas estarão escritas, falando sobre você, que é o Aresen ou o Nascem, e também falará sobre o dragão. Então, tudo que envolver o dragão, que envolver você, que envolver o fulano, o Aresen ou coisas nesse sentido, elas são missões principais. As outras são as secundárias. É interessante sempre fazer as secundárias, porque elas vão enriquecer o seu final, vai ter mais cenas, vai ser bem mais bacana. Fora que tem conquistas a respeito disso também, então é sempre interessante fazer tudo. E mais uma dica também é a respeito da lâmpada. O seu próprio personagem pode ter uma lâmpada em si, mas eu acho muito mais interessante não deixar nenhuma lâmpada no seu personagem, porque aí os peões vão ligar as lâmpadas deles, e aí tem lugares que são extremamente escuros, e as lâmpadas deles clareiam mais. Então, você tem uma área maior ficando clara, do que se você deixasse a sua lanterna ligada também. Fora que a lanterna, ela gasta óleo. Você tem que ficar colocando ali, trocando óleo. Então, deixando só com os peões, fica mais prático. Quando vocês estiverem andando pelo mundo, é que eu não tenho nenhum para mostrar agora, vai ter uns escaravelhos. Tipo, uns visouros grandes, eles são de ouro, eles brilham no escuro. Então, a melhor hora para procurá-los é à noite. Então, ele às vezes vai estar numa árvore, numa parede, qualquer coisa do gênero. Sempre pegue eles, porque eles aumentam o peso que você pode carregar. Então, é bem interessante pegar. Então, sempre que vê, não deixe de ir lá e buscar. Claro que às vezes o jogo faz pegadinha, e é algum inimigo, alguma coisa nesse sentido, mas também poderá ser o escaravelho. Não deixem de pegar. Outra dica importante é que, mesmo você não sendo um mago, ou se você não quiser levar um mago de suporte entre os peões, você pode utilizar esses livrinhos aqui. Eles fazem uma magia. Então, de repente, tem ali as magias de cura, tem magia de ataque, então você pode levá-los consigo e usar. Usou uma vez, acabou. Ele só dá para usar uma vez só. Mas dá para ter vários, dá para pegar muitos no jogo, então vale a pena. E outra dica também, a respeito das especializações. O seu peão, ele vai poder ter uma especialização só. Então, durante o jogo, alguns NPCs, eles poderão te dar esses tomos aqui. Tem vários tipos. Tem o de farejador, tem o de cirurgião. Então, o meu personagem, por exemplo, o meu peão principal, ele é... Deixa eu mostrar aqui para vocês. No status dele. Aqui, cadê? Aqui. A especialização do meu é o tradutor da floresta, então ele fala élfico. caso a pessoa vai lá no mundo dos elfos, ou eu mesma, ele vai traduzir ali a linguagem. Se não tiver o tradutor, você não vai entender nada do que eles estão falando, tá? Então, tem alguns que são tradutor da floresta. Esse personagem aqui, por exemplo, ele é o farejador. O Drogon é da minha outra conta, o peão que eu fiz. Então, o farejador, ele mostra no mapa onde tem materiais para upar as armas e as armaduras e assim sucessivamente. Então, você coloca aí no seu personagem a especialização que acha que combina mais com ele, que vai ser melhor para você ou para quem for utilizar o seu peão. Respeito da criação de personagem, falando só agora, né, que eu lembrei, mas dá para alterar com aquele pergaminho de metamorfose que eu falei no outro vídeo, a altura e o peso é muito importante aqui, porque quanto mais alto e mais peso tiver, mais peso você pode carregar. Então, como o inventário aqui costuma encher um pouco rápido, é interessante você deixar ou o seu personagem principal ou o seu peão alto. Ou então, quando você for contratar outros peões, preferir aí os que são mais altos para carregar itens. E aí você pode colocar os itens todos em um determinado personagem, deixar ele ali de mulinha de carga, porque aí se porventura ele morrer, ou de repente você jogar ele na água, vai direto para o inventário esses itens. É a forma mais rápida de mandar para o inventário as coisas, tá? Como última dica é a respeito das vocações. Então, de repente, eu só quero ser arqueiro mágico ou eu só quero ser feiticeiro. mas é importante de repente você upar um pouquinho o ranking das outras vocações, porque você pode pegar as aptidões delas, né? Tem aptidões, por exemplo, de ter resistência a dano físico, que você só vai encontrar nas classes voltadas para o físico. Resistência à magia só nas classes voltadas para a magia. Então, é interessante você pegar um pouco de ranking nelas, porque as aptidões você pode usar em qualquer classe, tá? As aptidões é aquilo que está aqui do lado, né? Que eu estou mostrando agora. Cada classe tem os seus tipos de aptidões, mas elas podem ser usadas em qualquer classe. Você pode escolher depois ali o que você quer usar. Aqui, por exemplo, na minha personagem, eu estou usando aptidões do arqueiro mágico, do mago, do assassino, tá vendo? Então, é sempre interessante pegá-las. Então, por hoje é só. Como eu disse, seriam dicas bem básicas mesmo para quem vai começar o jogo. Boa diversão para vocês. Até a próxima.